Você imaginar que uma tentativa de golpe é preparada numa reunião ministerial quase que com transmissão pública, porque foi gravada. E se foi gravada, naturalmente terminaria sendo de conhecimento público como foi. Eu só estou esperando chegar um deputado aí, enquanto não chegar, traçar de outros assuntos aqui. Nós vamos esperar chegar 23, 24, para se foder do governo, porque se não tiver providência pela tarde, e não é providência de força, não, caralho. Não é da tio, Paulo Sérgio, vou botar tropa na rua, trocar fogo, não é isso, porra. Não é isso, porra. Daqui para frente, eu quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, vai vir falar mais ou menos. Por que ele não quer falar? Se apresentar um liberado, pô. Agora, se não tiver o momento para emitir o demorrido do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Então, você não pode atribuir nenhum tipo de seriedade à preparação de um golpe da forma como foi feito neste caso. A experiência que nós conhecemos é que golpes militares envolvem operações secretas, reservadas, atores e protagonistas relevantes do governo e fora do governo, institucionais como governadores de Estado, partidos políticos, embaixadas influentes, o poder econômico, a hierarquia militar, instituições como a igreja, nós não tivemos esses elementos no presente momento.